Oi, Fluff! Vamos aprender as cores das frutas? Uba! Vamos aprender as cores das frutas! Nós temos amarelo, laranja, vermelho e verde. Qual color que você escolheria, Fluff? Amarelo! Nós temos abacaxi, banana e limão. Todas são amarelas! Nós temos laranja, vermelho e verde. Qual cor que você prefere? Verde! Abacaxi, pera e limão. Todas as frutas são verdes! Nós temos laranja e vermelho. Qualquer que você prefere? O vermelho! Nós temos morango, melancia e cereja. Todas as frutas são vermelhas! E a última cor, laranja! E laranja! Manga, laranja e peça! Todas as frutas são laranjas! Por hoje é só, amiguinhos! Até mais! Tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Inscreva-se e deixe o seu like! Eu sou louca e a turma do fogo! Haha!